Música Bem vindos ao nosso vídeo de apresentação do curso Ashwini Ayurveda Nosso curso de capacitação, formação, diversão, instrumentação Um monte de coisa legal full line pela internet Onde a gente vai falar sobre 10 motivações para você participar desse curso E transformar a sua vida com Ayurveda Tá pronto? Então se prepara aí 10. A décima motivação é exclusividade Nesse curso você terá acesso a várias playlists, 28 Que são não listadas, privadas no canal Para pessoas que fazem parte desse curso De maneira em que você consiga coordenar os 2.500 e crescentes vídeos do canal De maneira coerente para o seu estudo Além disso, você terá descontos exclusivos nos nossos cursos presenciais De sabores do Ayurveda, de retiro do Namaste Satwa E o que mais for aparecendo por aí Então se você quer acessar essas exclusividades Participe com a gente no curso do Ashwini Ayurveda Vamos para a nona A nona motivação é consistência Então no dia a dia, muitas vezes é difícil da gente manter a nossa rotina Ayurveda, etc E uma das coisas que a gente foi aprendendo ao longo das turmas que foram começando A gente está abrindo agora a sexta É que a maior capacidade da pessoa com as suas abobrinhas Ayurvedicas do WhatsApp Contaminar a sua vida com um bom Ayurveda Ou seja, no dia a dia as pessoas que participam dessa turma Dá algo em torno de 12 a 25 pessoas Elas ficam trocando impressões de como está a rotina delas De como está o Agni delas De como estão as coisas que elas estão aprendendo no curso De maneira que você sempre fique sendo chamado a relembrar e repensar E manter vivo no seu dia a dia Manter consistente a presença do Ayurveda De forma que além dos encontros semanais Entre um encontro e outro Você fica, digamos assim, devidamente envolvido com o Ayurveda No seu WhatsApp e no seu dia a dia Isso com certeza ajuda bastante você a implementar as mudanças Que fazem parte da proposta do curso Vamos ao oitavo Oitava motivação é profundidade Então a ideia do Ayurveda é ajudar você a ter acesso a PDFs De artigos científicos escritos Você ter uma formação para além da apostila Você ter uma formação para além do que o professor está dizendo O que o professor está falando No sentido de ajudar você a construir a sua própria visão do Ayurveda A partir de fazer aulas A partir de fazer leituras E a partir do entendimento de um Ayurveda crítico Onde você está buscando se aprofundar verdadeiramente no conhecimento E ter o espaço de comentar com as pessoas que estão na sala Comentar com os professores O que você está entendendo E não só ir recebendo de uma maneira passiva Porque a nossa proposta da sessão interativa Atualmente através do Zoom É fazer com que você realmente possa estar presente numa sala de aula Mesmo que isso seja pela internet O que é bom Porque se você está em algum lugar que é muito difícil acessar cursos Ou se a sua agenda é um pouco mais corrida Você consegue, mesmo no dia a dia, se aprofundar no conhecimento do Ayurveda De uma maneira bastante precisa Nossa sétima motivação é o autoconhecimento No nosso dia a dia, muitas vezes A gente tem que lidar com certas oscilações Certas rajadas de dificuldade de conseguir manter a nossa rotina ayurvédica Porque muitas pessoas que buscam a Ayurveda Para fazer acompanhamento terapêutico comigo Ou para assistir os vídeos no Youtube Estão ali principalmente para melhorar a qualidade de vida E nesse sentido Autoconhecimento em relação a sua rotina Em relação a sua alimentação Em relação a prática de pranayama As mantras, etc Ajuda você a ter mais segurança Do que você deve fazer No seu dia a dia E também se você já faz algum tipo de acompanhamento terapêutico Seja comigo, seja com outras pessoas O fato da gente ter encontros regulares Via de regras semanais Ajuda você a estabilizar o Ayurveda no seu dia a dia Coisa que às vezes com aulas Ou sessões terapêuticas mensais e tal Fica muito difícil Então se você busca se conhecer melhor Se você busca implementar mais a rotina Ayurveda no seu dia a dia Essa é uma motivação que vai com certeza fazer muita diferença para você Vamos à sexta A sexta motivação é capacitação Capacitação para você atender como um terapeuta Se você desejar Ou se você já fez algum tipo de formação de Ayurveda E você busca ter uma especialização Se sentir mais seguro com os atendimentos A ideia é que esse curso Além de te mostrar A Ayurveda de uma forma teórica A Ayurveda de uma forma prática Em termos de autoconhecimento Aqui também a ideia é te apresentar a metodologia que a gente chama de Namaste Coaching Que é um sistema que eu fui aprendendo, elaborando, aprimorando Ao longo de mais de 5 anos de atendimentos terapêuticos Isso já desde 2012 Então mais de 500 pessoas diferentes Mais de 1500 atendimentos Ou mais que isso Mas o ponto é que essa metodologia ajuda você a ter uma segurança de como atender uma pessoa Seja você querendo fazer isso de uma forma profissional Ou você querendo atender um amigo Você querendo atender alguém da sua família de uma maneira mais informal Então esse aspecto da segurança no atendimento é muito importante pra gente também Vamos ao quinto A quinta motivação é o preço E vamos com calma aqui Porque o vata do bolso sempre é uma questão sensível do tipo Namastê Quanto é que custa o curso? Então pelo sistema de turma cheia A gente desenvolveu ou adaptou do meu ser economês pré-namastê A fazer uma forma em que o curso fica com um valor bastante acessível Algo em torno de uns 50% do que é o preço médio dos outros cursos Porque é pra gente Um dos objetivos do Ashwini Ayurveda é que você consiga pagar ele tranquilamente Então pelo menos no que é possível de ser tranquilo A ideia é que esse sistema de turma cheia faz com que a gente monte um grupo mínimo De 12, 15 a umas 25 pessoas Que ao começar com essa quantidade já Isso garante que aquele módulo vai poder ter o valor adequado pra essa quantidade de gente Ao invés de ser uma turma com poucas pessoas Que cada pessoa tem que pagar o dobro do que seria necessário Então com o sistema de turma cheia O valor do curso fica bastante mais acessível E é com bastantes parcelas também De forma que você consiga incorporar isso no teu orçamento do mês E você tá tendo um benefício muito grande De tá sempre vivenciando e escutando e relembrando Do Ayurveda pra você transformar a sua rotina Certo? Vamos ao próximo A quarta motivação é modularidade Como esse curso tem a proposta de ter pelo menos no mínimo 6 módulos Isso dá fácil algo em torno de 3 a 4 anos de formação E às vezes manter a vida organizada durante tanto tempo É todo um tempo de faculdade nesse sentido E a ideia é que entre um módulo e outro Como eles são autocontidos Ou seja, cada módulo traz uma informação suficiente Pra você ficar ali naquele nível durante um tempo Se você precisar parar entre um módulo e outro Pela razão que for Mudou de país, mudou de emprego Tá acontecendo alguma coisa na família, etc Ou você sente que você tá precisando incorporar aquilo Esse sistema de modularidade permite você pausar o curso Entre um módulo e outro se assim você desejar Se você preferir seguir direto, ótimo Mas isso dá uma flexibilidade pra coisas acontecerem na vida Sua rotina mudar, ter o horário disponível mudar, etc E você poder embarcar numa próxima turma do módulo que você deseja Isso ajuda bastante a você ter segurança num comprometimento De algo em torno de uns 7 a 8 meses de cada módulo Sem que você tenha que comprometer, sei lá, 2 anos da tua vida 5 anos da tua vida Com o mesmo horário, com o mesmo dia Show, né? Espetáculo A terceira motivação é acessibilidade Acessibilidade no sentido de você ter uma capacidade de baixar os áudios Das aulas que foram gravadas pra você reescutar Você poder escutar elas quando você tá fazendo outras coisas também No sentido de aprimorar seu entendimento do que foi falado na aula Ou eventualmente se você não pôde participar ao vivo daquela sessão Você poder escutar isso Porque uma das questões importantes pra gente É que essa aula é uma aula ao vivo Você tá ali e isso não é uma aula gravada, um webinar que você tem que mandar mensagem E que a pessoa vai responder ou não responder Tem muitos cursos que a gente faz que faz parte de, digamos assim, da organização Você não poder fazer pergunta direto ao professor que tá dando a aula E pra gente isso é um aspecto muito importante do sistema ancestral indiano De aprendizado onde é olho no olho e a pessoa tá ali viva Sem ter que ficar fazendo isso remotamente ou com algum tipo de moderação A ideia do acesso à informação e da pergunta direta faz muito parte do que nós entendemos Nosso reino veda como a tradição védica de transmissão do conhecimento E pra isso, essa plataforma do Zoom permite você estar ao vivo com a gente Mesmo da sua casa, o que a gente dá muito valor e a gente realmente acredita muito nesse modelo A segunda motivação é a raridade A gente continua estudando a Ayurveda Desde o processo que eu comecei a fazer meus estudos com Ruguê Lá em 2011, 2012 Fui estudar na Índia várias vezes Fui estudar com bastante lado nos Estados Unidos Fico fazendo um monte de curso pela internet Tenho uma biblioteca em casa E atualmente fazemos, assim, por semana algo em torno de umas 5 a 6 horas de estudo Via internet com indianos A gente tem a proposta de que o Ayurveda é sempre um processo contínuo de autoconhecimento E um processo importante de incorporação Então, fundamentalmente, a gente entende que a Ayurveda É mais do que fazer uma formação É mais do que fazer uma pós-graduação É mais do que fazer uma faculdade A Ayurveda é um processo contínuo de aprendizado Seja nesse momento que a gente está estudando sânscrito Seja num momento anterior que a gente estava estudando muito mais de outros Seja num próximo momento onde a gente vai estar estudando vasto A energia do Ashwini Ayurveda É você ter a noção de que você pode estar a vida inteira É claro, se você quiser Estudando a Ayurveda e se aprimorando de uma forma fresca Cheia de prana Em vez de uma coisa que está enlatada e estocada num arquivo De que aquilo dali já está uma coisa que foi gravada há 5 anos atrás Ou 2 anos atrás E você já não tem mais aquilo no estado da arte da informação O Ayurveda, a raridade dele é que O que eu estou estudando hoje, eu estou conversando com vocês O que eu estou estudando amanhã já é uma nova coisa E assim sucessivamente Beleza? Então vamos para o mais importante de todos, o número 1 A motivação mais importante, o número 1 De todos É a graça A graça no sentido de você se sentir muito abençoado Com o divino bem pertinho dentro de você Na sua vida Porque a gente percebe que Nas turmas do Ashwini que a gente já teve A gente já teve no momento dessa gravação Cinco turmas de módulo 1 Ai, eu estou com a passarinha dando bom dia Muitas pessoas, elas deram como um feedback para a gente Que o que mais impressionou elas O que mais chamou a atenção inesperadamente É o quanto que o aspecto espiritual do Ayurveda está presente no curso A Ayurveda para além de Vata Pitikaf A Ayurveda para além de saúde corporal A Ayurveda como um processo de despertar espiritual Seja pessoa religiosa ou não A ideia do Ashwini Ayurveda é que no dia a dia você se sinta mais grato Em estado de graça pela presença da existência da vida ao seu redor Nesse sentido Você sentir Seja na forma de Danvantari Ou seja na forma do que for De que o divino faz parte da tua vida E que você ali estudando com aquelas pessoas Fazendo parte daquela turma Daquela família Você se sente mais acolhido num processo de autoconhecimento Sem estar sozinho na tua casa lendo um livro de autoajuda Não que isso seja errado Mas a ideia é que nessa egrégora que é formada em cada turma Existe toda uma inspiração divina De você buscar realmente implementar as mudanças que são propostas E ter pessoas que estão ressoando nessa mesma frequência E isso se tornando mais viável Porque existe luz divina No seu processo de autoconhecimento Então pra fechar Um mantra que não é insântrito Mas que seja Luz divina Luz divina Luz divina Luz divina Desça sobre nós Desça sobre nós Bom pessoal, grato aí por assistir Se vocês quiserem compartilhar com alguém Se vocês quiserem marcar alguém Se vocês quiserem fazer parte da nossa próxima turma Seja ela 6, 20 ou 108 Queremos muito honrados com a sua presença E com a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos Aprendendo um pouco mais desse conhecimento sagrado e ancestral da Ayurveda Namastê O que foi que foi o desejo? O que foi que foi o desejo? A CIDADE NO BRASIL